e vamos brincar de esconde esconde quem tá aí ó estou vendo uma cabeça de arara numa árvore hoje gisele você tá se disfarçando é menina deixa eu pegar aqui melhor ao contrário porque o sol tá batendo na lente e eu não estou e agora sumiu hoje você tá pegando um bronze é você vai deixar de ser azul vai ficar marrom é menina tá comendo toda a árvore do papai é a gente ela não quer saber não viu não quer saber de ninguém ela quer saber de destruir a árvore falar e vai cair ai 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 gisele você vai levar um tombo a folga da garota isso é um parquinho de diversões sim você gosta de ficar na árvore de gosta não fábio tirando um monte de foto da cinderela ela está depenando a árvore do papai ai se o papai ver isso né gisele tudo bem o papai ver deixa eu ver tá caindo todas as folhinhas no chão sim ela não tá nem aí mas isso não é problema mesmo você tá lindo da cara do papai eu vou contar papai gisele tá caindo tudo gigi sim fala cocó agora você não canta que nem galinha né danada ó meu deus do céu já foi o momento galinha soltas agora o momento é gisele na árvore né gigi aqui a gente tem que soltar um pouquinho de cada vez pra gente conseguir controlar os bichos porque tem gatos tem saruê que circula por aqui então a gente tem que cuidar então por isso que não dá pra soltar todos uma vez né fábio uma pena mas os bichinhos que vem da rua podem prejudicar os nossos isso a gente não quer agora é o momento gisele detonando a árvore do papai ai meu deus na verdade ela tá destruindo só que destruindo no nosso conceito né gisele pra ela isso daqui é um exercício maxilar acho que é maxilar que chama né do bico ela precisa entortar as perninhas ali ó o pezinho pisar torto tudo isso é exercício articular articular isso por mais que o galinheiro seja grandão ela precisa desses movimentos também né porque lá dentro a árvore ela já comeu inteirinha não tem mais árvore né gisele é dentro do viveiro não tem mais é ela já comeu árvore então dane-se né gisele agora o negócio é destruir as árvores de fora tô certa sim nossa que fome cara baleia 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 você vai ficar muito gorda cacá 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 agora você fala né canta que nem galinha canta cacá ieht bom é isso aí galerinha vamos cuidar da gisele aqui beijo tchau até tanto faz que tanto fez aí ó vai despencar e tem um mijão de olho aqui ai 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 se a gente não controla eita Olha como você está pesada Está vendo que o galho está caindo menina Você está muito pesada Gisele Vai se esconder Hein Você vai se esconder Vai garota Olha como ela se torce toda E isso não dá para fazer no galinheiro Principalmente porque você já comeu a árvore Bom É isso aí Quase que a garota despenca Oi Gisele Oi Cacau 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 Vai ficar aí O mijão está aqui Isso é pose que se faça Vai esse macaco gordo Olha como ele está sentado Olha o barrigão Ô mijão Ô mijão Você tem que ter um pouquinho de postura Cara Aí ó Ele só está vendo as folhinhas caindo Que a Gisele está destruindo Né Gisele Cadê você Cadê Gisele Ah estou vendo aqui Você está destruindo tudo menina E o mijão aqui Só olhando as folhinhas Mijão 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 Olha a pose dele Vocês estão vendo os galhos caindo É tudo a Gisele despencando Mijão 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 Gente ele não quer saber do que ele no laço Está nem aí para a gente Ei Sim Eu não perguntei nada Gisele Eu não perguntei nada Vai ficar aí Sim Vamos para o galinheiro Vamos Vamos ficar lá presa A gente não ensinou ela a falar não ainda É ainda não Ela só foi falar sim Você vai cair garota Você vai cair menina Ai 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 Opa lelê Bom posso parar de filmar Gisele Hein danadinha Dá tchau aqui para a galera Dá Sim eu falei tchau Não é assim Gisele Fala tchau Tchau pessoal Curiosa Tchau galera Beijo